... em Bento Gonçalves a partir da decisão de greve do Sindicato de Bento. Bom dia a todos. Nós fizemos o levantamento e participamos de fronte às agências hoje e temos a seguinte posição. O Banco do Brasil, a agência Centro, está em parte 50% funcionando, então é parcial. A agência que nós estamos em frente do Banco do Sul agora também, mais que 50% dos funcionários saindo, mas a agência abriu assim mesmo, causando problemas aos usuários e clientes. Temos a Caixa Federal das Valdaranhas que está fechada, então mais ou menos metade das agências estão fechadas e metade delas trabalhando parcialmente. No momento é esse o quadro.